Maria Alcatiri considera desenvolvimento de esporto se dá colar ou turnê d'álan. Também se dá o que é a definição do nosso governo. FUNELESTE, Confederação de Esporto Timor-Leste, realiza simpósio de esporto rei hongrua, Rua Nússia Rua Badaloulou, que promove a federação de sida para o público, que partilha o serviço da Federação União, que prepara para a prestação. Simpósio NEB, Hala Oloron Ida e Timor Plaza, dia de sexta feira, semana Coto, marcamos presença, orador principal, Hanessan, ex-primeiro ministro, Maria Alcatiri, o painel, Naim Hat, Hanessan, ex-CZD, Miguel Manetelo, no Osorio Forindo, ex-retor Wendel, Aurelio Guterres, no ex-presidente de Sertel, Afrânio Xavier. E o discurso Maria Alcatiri informa que a maioria das esportes Timor-Leste saide tanessa adversário, tamba se dá o guia definição, no losba de esporto, negra assim. Também o governo precisa definir a área de esporto non la belle carro política. O governo ainda pratica na la barra, pratica de esporto, e lá contém espírito esportivo de esporto. Então, na parte, espírito de competição e de adversário. Para na la barra, adversário, não 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 inimigo. O clube de popote e o mundo considera que o clube de popote sempre, não adversário, não adversário. Não adversário, não adversário, não adversário, não adversário, não adversário, não adversário, não adversário. Mas o clube de popote e o Nápoles viraria problemas sérios, significa espírito esportivo que começa lá. Agora, saída é uma quinta tem que pagar. Nessa nação ainda, nesse estado ainda, que foi morir. E tem que pagar no lado de política para começar o lugar, de esporto para começar o lugar. É política, se não começa, de aqui não define política. A tua inteligência de política não é para que ela define, não é para que ela define regra, tudo para a atividade de política. Marimos informa ali, Tancatac, política e governo atual nebe forma a CZD, a muto com a MZD. Também há intenção a tua capacidade da Czira, que se base que, os comentários também, precisa capacitar em MZD, a educação formal, não é a escola Czira. Não é de esporção no nosso, agora só, o que vai vir aí na política, que não tenha esporção comunitária. Está de esporção no nosso respeito de ativos comunitários. Naturalmente ativos comunitários, o esporção até a gente que liga para a educação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?